Quando você me toca, não arrepia a pele Suas palavras não me cortam, mas me ferem Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do novo rato E não por isso a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos o casal E não há quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim E não há quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa De saudade, de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço E eu caí Vai Reginaldo do som de violão E eu vou te tirar do fundo 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 E eu vou te tirar do fundo